Quantas vezes você come por dia, mano? Eu tô comendo 6 refeições por dia. Você não cresceria, você não teria engordado 6 quilos, você falou, né? Se você não tivesse comido... Claro, não tem como... É matemática, né? É ruim. É uma merda. Isso que eu me admiro nos caras. Cara, você ter que comer e todo o processo, tipo assim, de você ter que treinar certinho, dividir os músculos e tipo assim, é meio que ingrato porque você fica... Os caras treinam 7, 8 anos se eles ficarem uma semana sem treinar, os caras murcham inteiro. Principalmente os caras que tomam uma bola, né? Os caras danabolizantes aí. E tem vários outros fatores. Os caras da calistenia se ficarem uma semana sem treino. Dá nada. Por exemplo, se passar um ano, eu faço uma parada de mão em qualquer lugar. Ah, cara, eu fiz barra um tempo aí, o que eu tenho aqui é dessa época aí, porque eu nunca mais fiz nada. E é o que eu falo, porra. A galera da musculação não consegue fazer calistenia por conta do peso. que é difícil. E... Eu duvido, os caras... Os bodybeard não fazem uma bananeira, por exemplo. Se eu quiser fazer uma bananeira aqui, agora eu faço. Cara, numa época eu ficava no meu quarto, aí eu plantava a bananeira na parede e ficava fazendo flexão de braço na bananeira. Duvido. Caralho! Caralho! Não, tá de sacanagem. Que isso! E aí, tá bom do sangue? Realmente, é impressionante. Tá bom, tá ótimo. É excelente, cara. Isso aí. Caralho! Ficou vermelhaço. Chupa a bodybeard. Ficou vermelhaço. Nossa, sim. Imagina, imagina fazer isso aqui. O sangue do coração tá bom. Isso é um problema, porque a minha cabeça recebe muito sangue, né? Então, às vezes, eu tenho até dor de cabeça por causa disso. Caralho, faz sentido. Mas tá feita a bananeira na mesa do fogo. Caralho, é essa por foda. Isso nunca ninguém fez. Eu desafio qualquer pessoa que vir aqui fazer a bananeira na mesa do fogo. Eu também desafio. Dos 200 e sei lá quantos convidados que a gente teve, eu acho que ninguém conseguiria fazer essa parada. Eu vi o cara subir nessa poma, fazer a bananeira. Ah, subir é fácil. Imagina se desse uma merda. Imagina ele chuta a câmera ali. 50 mil reais caindo, assim, no pezinho do mesquitinho. Não é tudo isso, não. Mas uns 30, é. Então, já ia ter que deixar a BMW aqui pra vocês. Consignação. Não, não quero não porque vocês só dão problema à parede de mente. É dada. Lembra da frase, não existe nada mais caro que a verdade é baurada. Pois é, não. Tô fora de sofrimento. E...